Música Vamos rezar o Salmo 50, que diz assim Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com espírito generoso Encenarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta um holocausto o rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro Amém Paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã Cantamos hoje outros versículos do Salmo 50 Sabemos que esse Salmo é uma súplica de perdão Um Salmo penitencial em que o fiel reconhece seu pecado Sua culpa e pede misericórdia ao Senhor Consciente do pecado cometido e da quebra da aliança com Deus A pessoa penitente implora o perdão numa sequência de pedidos Reconhecendo sua própria condição de pecador Alguns estudiosos da Bíblia atribuem esse Salmo ao rei Davi Essa súplica de perdão teria como referência o encontro com o profeta Natan Que denuncia o adultério de Davi com Betisabeia Consciente de sua culpa, Davi exclama Pequei contra o Senhor As estrofes cantadas hoje mostram como a passagem do pecado à graça Depende do amor misericordioso de Deus Só o Senhor pode operar no penitente A mudança de seu estado de pecador em homem redimido É pela presença do Santo Espírito de Deus Que pode nascer um novo coração Um novo Espírito Criai em mim o coração que seja puro Criai em mim o coração que seja puro Criai de novo Criai em mim o coração que seja puro Coração que seja puro. Escute a primeira estrofe. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. O penitente volta a pedir a salvação, suplica ser confirmado com espírito generoso e promete ensinar os caminhos de Deus aos pecadores. Confira comigo a segunda estrofe. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Finalmente a pessoa ao confessar seu pecado, reconhece que o verdadeiro sacrifício, aquele que agrada a Deus, é o coração arrependido, aberto à graça da vida nova. Ouça comigo. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Esse salmo nos lembra do ano da misericórdia que estamos celebrando. Que possamos desejar um coração puro, um coração reto, um coração humilde e dócil ao Senhor. Vamos fazer esse clamor por meio do salmo 50, cantando todos juntos. Cria em mim o coração que seja puro, que seja puro, que seja puro. Cria em mim o coração que seja puro, que seja puro, que seja puro. Cria em mim o coração que seja puro, que seja puro. Cria em mim o coração que seja puro, que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Criai, criai, criai em mim um coração que seja puro Que seja puro, que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Que seja puro, que seja puro O Papa Francisco diz que a viga, a coluna que suporta a vida da igreja é a misericórdia A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo A igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia Talvez, por demasiado tempo, tenhamos nos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia Por um lado, a tentação de preentender sempre e só a justiça Nos fez esquecer que esse é apenas o primeiro passo Sem dúvida, um passo necessário e indispensável Mas a igreja precisa ir além Afim de alcançar uma meta mais alta e mais significativa Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rariando cada vez mais Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéreo Um deserto desolador Chegou de novo para a igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos Diz ainda o Papa Francisco O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida E infunde a coragem para olhar o futuro com esperança Que o Deus misericordioso encha de paz o seu coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém